Nossa, é a dodge do coronel. Nossa, e a repórter tá atrás, irmão. É, a gente tá vendo aí. Vamos ver um lugar. Olha. É, galera. F total. Não, mas não desiste não, cuzão. Acelera essa porra aí, caralho. Mano, esse... Não, não. Não se entrega, não se entrega! Para, desce, desce. Desceu, desceu. Só desce, levanta a mão. Só desce. Levanta a mão. Não, que isso? Só volta se vocês quiserem, mano. Só volta se vocês quiserem. Vocês que sabem. E aí, 밑 church. É. Eu já vou painful. É. Obrigado.